Boa tarde, gente. Tô aqui, cuidando da casa. Limpei aqui a minha geladeira, olha como ficou linda. Jeitinho que o Jotinha me ensinou ontem. Já limpei o meu fogão. E aí agora, ontem, o que eu mais recebi de pergunta no direct foi sobre o meu tapete, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, né? Ainda falta aspirar o chão, é porque o rádio tá dormindo. E aí vocês perguntaram muito do meu tapete. Gente, esse tapete aqui, ele é artesanal, ele é feito totalmente à mão. E eu conheço a senhora que faz, já tem mais de 6, 7 anos. Desde a época que eu morava em Goiânia, quem é minha seguidora antiga, desde que eu morava naquele apartamento pequenininho, vocês vão lembrar que eu usava esse tapete. Então é da mesma senhora, até hoje ela faz, uma gracinha. Eu vou passar o contato dela pra vocês aí nos próximos stories. Eu só tô filmando aqui pra mostrar pra vocês o acabamento dela. Olha que lindo, gente. Totalmente artesanal, 100% artesanal. Aí ela tem várias estampas, tá vendo? Essa aqui é a mais linda. Aí, gente, vocês podem... Ó, eu tô lavando roupa, tá, gente? Já organizei tudo aqui, ó. Falta só lavar o tênizinho do Dom. Tudo organizadinho aqui. Tem que tirar esse adesivo aqui, urgente. Precisa de um secador. Olha só, tá vendo que a gente pode tudo lavar a mão, lavar na máquina? Ó, esse aqui já é outro. Lavei esse aqui na máquina. Olha como tá. E ele seca rapidinho e ele é bem acolchoado assim, tá? Você aperta assim, você... A hora que você pisa, você sente. Vou fazer um armário pra colocar os rodos. Aos pouquinhos a gente vai vencendo tudo. Boa tarde, gente. Tô aqui suando mais que tampa de marmita, porque tá um calor insuportável aqui em Porá. Tá grande, eu acho que tá trinta e poucos graus. Ontem fez trinta e cinco, trinta e seis. Gente, é... O aniversário do Raji foi segunda-feira passada, né? E aí hoje a gente vai fazer uma festinha pra ele aqui no Espaço Verde, no Espaço Verde aqui no local do meu pai, de ir fazer festa. Só mesmo pra comemorar a vida dele, né? Com as famílias e amigos. Mas vai ser assim, uma festinha bem íntima mesmo, só... Oi, gente! Pra cantar parabéns, pra comemorar a vida dele. Uma coisinha bem reservada mesmo, sem aquela festança, só mesmo... Eu tô mais nessa vibe, sabe, gente? Eu também não tô podendo gastar, né? Porque eu tô muito apertada por conta da obra, então, assim... Como é o primeiro aninho, eu quis fazer mesmo só pra não passar em branco. Então vai ser hoje. Nós tamo aqui. É... ...noi. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL